Morte cruel padeceu meu Jesus Porque me amou assim Que eu merecera sofrer nessa cruz Porque me amou assim Porque me amou assim Porque me amou assim Porque sofreu meu Jesus por mim Porque me amou assim Foi meu pecado que o crucificou Porque me amou assim Para salvar-me que tu suportou Porque me amou assim Porque me amou assim Porque sofreu meu Jesus por mim Porque me amou assim Oh que agonia, que grande aflição Porque me amou assim Hei de aceitar tão imenso perdão Porque me amou assim Porque me amou assim Porque me amou assim Porque me amou assim Porque sofreu meu Jesus por mim Porque me amou assim 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 Porque me amou assim